Vamos falar do jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Inter e Corinthians empataram em 1x1 no Beira-Rio. Mas o maior destaque foi a torcida. A gente tem uma foto impressionante do Beira-Rio. Olha que lindo, gente. 36.330 pessoas. Um recorde em um jogo de clubes no futebol feminino do Brasil. Lindo demais. O recorde anterior era do Corinthians, com 30.770 pessoas na final do Paulistão 2021. Vitão, como é importante essa presença da torcida para o esporte? Muito importante. Foi um recorde civilizado. Porque Corinthians Inter tem uma rivalidade gigantesca. Desde 76, relatos de brigas de torcida, desde aquela época, foram só piorando. Você não teve nesse jogo, com presença minoritária de corinthianos no Beira-Rio, confusão na divisa, briga para chegar no estádio. Então, muito legal o Inter ter abraçado a calça da feminina. Na semifinal, o Palmeiras deu menos, deu 12 ou 13 mil, mas foi o recorde do Palmeiras no feminino. O São Paulo, que não vinha jogando no Morumbi, fez um jogo no Morumbi. As coisas estão aumentando. E o Corinthians, antes do jogo do Beira-Rio, fez uma campanha em suas redes, invasão por elas, e certamente quer bater. É uma rivalidade legal. Você querer bater o Redação, não quer bater na cara de ninguém. Você quer ter mais torcida no estádio. E, no caso do Corinthians, que está mais adiantado o feminino, é atual, pode ser tricampeão seguido, e quatro, tetracampeão no geral, tem já um público do feminino. Então, pode cobrar ingresso, ainda que seja um valor menor. E eu acho isso muito legal para a categoria. Inclusive, em primeira mão, a gente vai fazer a live, que a gente sempre faz um pau-jogos masculino. A gente vai fazer no sábado, eu, Perrone, Amílio, vai fazer a live do Corinthians, eu entre. Porque eu acho que as meninas merecem. Independentemente do resultado, não dá para saber antes quem vai ganhar. Agora, tenta minimizar de tudo que é jeito. Ah, não foi cobrado ingresso, né? E a gente estava falando com o nosso produtor antes do jogo, né? Quantos eventos são gratuitos e não lotam, né? De outros esportes que tem que dar camisa, tem que levar ônibus, e mesmo assim, não lotam. Eu, por exemplo, se tiver aqui de graça, injeção na testa, eu não vou na fila tomar. Agora, se tiver um jogo feio de graça, eu vou assistir. Então, há demanda. A questão é a precificação e, agora, brincando, apesar de eu ser corintiano, foi bom para a categoria, esse ano, não ter um show do Corinthians, né? Porque era uma coisa sem adversário. Esse ano, o Palmeiras não classificou, foi até fácil pelos problemas do Palmeiras, mas houve ali a sensação que havia uma discuta. O Palmeiras chegou a ganhar um jogo na fase de grupos do Corinthians, o São Paulo chegou longe, o Inter chegou longe, o Flamengo perdeu no Inter nos pênaltis. Quer dizer, isso aumenta o interesse pelo esporte de forma geral, né? Não há um... Ainda que haja um predomínio nos resultados finais, houve disputa, houve campeonato, houve TV aberta. A gente fala aqui, toda semana que eu participo, vocês falam do futebol feminino. Então, eu acho que ter 40 mil pessoas na final em Itaquera, com recorde de público e renda, é uma vitória para a categoria maior do que quem vai ser campeão, independentemente do time de coração de cada um. E eu não vejo volta, né? Porque assim, o Santos teve aquele time das Sereias e parou de ter... Quando era criança, vocês eram... O Danilo acha que é garotão, né? Não era nem nascido, né? Tinha o Saad, tinha a Sissi, nunca existe mais. Eu não vejo mais essa pausa, sabe? Deixar de existir futebol, vindo daqui 10 anos e inventar. Eu acho que veio para ficar... Eu não tenho ideia ainda do tamanho que terá na grade de TV, no carinho do público, mas eu não vejo mais... Que nem Superliga, a ferida de vôlei. É para sempre, assim. Então, acho que o futebol feminino chegou a um estágio que não há retorno. E lamentável, lamentável só, eu queria fazer coro com o meu colega de baita amigos, o Neto, que deu um coro ontem lá, eu nem sabia dos valores. Ele foi lendo lá a premiação do brasileiro. O primeiro lugar, a décima do sexto lugar, ganha milhões. O campeão do sábado vai ganhar 290 mil da CBR. É óbvio que gera menos renda, menos audiência, mas 290 mil para campeão da feminino, ganhar 10 vezes menos do que o décimo sexto lugar do brasileiro masculino. A CBF tem muito dinheiro, podia dar uma melhoradinha. O paulista, a federação paulista, paga um milhão. Então, a CBF podia dar uma melhorada. As meninas, independentemente do time que ganhar, mereciam um prêmio maior. Uau!